Guga Tube em mais um vídeo, meu povo, bem-vindos a esse vídeo novo aqui do canal Guga Tube, o canal número 1 de William Levy do mundo. Então já chega aqui, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu joinha para nos ajudar. O seu like é muito importante para o nosso canal alcançar um público ainda maior. E vamos nós com as novidades. Mike Teperrone lembrou de William Levy da época que eram amantes, da época da novela Triunfo do Amor? Eu vou te contar porque a Mike Teperrone fez uma postagem que a todos lembra o William Levy. Deu saudades? Deu? O que está acontecendo? E vamos lá, falando agora da novela William Levy e Elizabeth Gutierrez. William Levy voltou a curtir uma publicação da página Justiça contra Narcisistas, que é uma página dedicada a Elizabeth Gutierrez, onde diz que a Elizabeth Gutierrez é narcisista, né? Então assim, está uma curtição aqui, curtição ali. Esses tempos atrás a própria Elizabeth curtiu também a publicação, né? É que fizeram para ela, onde menciona o William como narcisista, sem talento. Enfim, faltou chamar de raparigueiro mesmo, né? O post que Elizabeth Gutierrez deu um like é esse aqui que você está vendo, olha só. Quem não se importa com você, deixa os seus assuntos. O amor é lindo, mas a dignidade é a mais bonita. Elizabeth Gutierrez. A culpa não é da Elisa e da estupidez dela. A culpa é do egoísta William, que explora a relação com ela para chamar atenção para si mesmo. E que ele é a vítima. Ele precisa de tratamento e palavras de seus fãs que acreditam nas suas mentiras. Esse narcisista patético, que não respeita nenhuma mulher, porque ele é um homem que não diferencia as suas séries fracassadas e filmes engraçados da sua vida real. É o post que a Elizabeth curtiu. Para mim, já está dizendo aqui, o William Levy é narcisista, né? Mas aí, o William Levy também curtiu agora a publicação daquela página Justiça contra Narcisistas. Há um tempo atrás, ele também já havia curtido uma publicação lá, né? Dessa página que define a Elizabeth como narcisista. E olha a publicação que Levy curtiu agora, olha só. Os psicopatas ardem em fúria quando são descartados. Seu ego se quebra, os desestabilizam. Perde o poder sobre ti e sua compulsão. Suas mentiras se derramam. Sua indiferença e alegria, sua liberação. Aí que ficamos na dúvida, né? Quem que é o mais narcisista? Quem que é o tóxico da relação, William ou Elizabeth? Ou os dois? Né? Porque um fala que o outro... Não falam pelas palavras, né, gente? Mas as curtidas dizem tudo. Então, assim... Elizabeth curtiu aquele post onde fala, cita o nome William Levy. Narcisista, fracassado, não sei o que. Ela vai lá e curte. Nessa página, até então, não cita o nome da Elizabeth. Mas o Levy curte também. Aí que levanta-se essa hipótese, né? Que situação, meu povo. Mas seu comentário é muito importante. Como é que você acha que está essa relação? Por que acabou? Será que realmente Zama está grávida? O porquê dessa separação? Porque algo muito forte aconteceu. Para a Elizabeth ter saído de casa, eles terem apagado as fotos juntos do Instagram e pararem de se seguir, não foi apenas algum acontecimento simples. Foi algo mais grave que aconteceu, o que fez a Elizabeth tomar essa decisão drástica de sair da mansão. Então, deixe o seu comentário sobre esse casal aí, dessa novela da vida real. Mas agora eu vou falar da nossa diva Maite Perrone, nossa maravilhosa eterna Lupita, a eterna Malu de cuidando com o anjo, certo? Aonde ela, então, lembrou de William Levy na época da novela Triunfo del Amor. Maite, ela brinca, então, no Instagram dela, com a hashtag karaokê com Maite. Aonde ela canta trechos de música, melhor dizendo, digita trechos de música ali para brincar com o seu público. E dessa vez, lembrando também da época de cuidando com o anjo, e ela postou, olha só, cantou um trecho da música Cuidado com o anjo também. Aí, aqui, alguém pediu para ela cantar, e o trecho, olha, canta a partir de Oi, que é uma música linda da novela Triunfo do Amor. E ela cantou, não aceita falta mais que estar junto a ti Porque tenho o amor que me das Porque tu tens todo de mim Gente, eu acabei de fazer um meme para o Zéu. O Zéu, se você usar isso contra mim, o Zéu, se prepare. Ele já pegou um vídeo, gente, de 2019, que eu fiz aqui no canal, um trecho de eu cantando. Que, meu Deus, gente, isso aqui é um talento que eu tenho, eu sei, eu canto muito bem, é um talento que eu tenho, gente, que ele está sendo revelado aos poucos, tá? Tenham paciência. Eu sei que o pessoal quer que eu lance um CD logo, Calma, meu souza, eu já vou lançar, tá bom? Vou regravar os sucessos aí de Maite Perrone, que eu sei que minha voz se iguala ou até melhor que da Maite Perrone. Eita, nós, cantor, pra que você é assim, gente, né? Mas, então, o que você achou disso, gente? Legal essa brincadeira da Maite, né? Cantando, cara, o que com Maite? Onde o pessoal perde, ela canta um trecho e relembra as suas telenovelas também, por exemplo, Triunfo do Amor, Cuidado com o Anjo. Oh, William Levy, que não é esquecido nunca, hein? Deixe o seu comentário aí dessa simpatia da nossa diva Maite Perrone. Mas isso seria legal a brincadeira dessa que Levy fizesse com o seu público. O que você acharia? É o meu destino Que um mal amor Vista sua alma De negro duelo Ingrato amor Rompiu suas alas Ingrato amor Manchou seus sonhos Comenta sua opinião Maratone os vídeos antigos Não percam os vídeos novos As lives que eu transmito aqui no canal Todos os dias, à noite E conheçam os canais Secundário Guga Noveleiro Que lá tem muito mais conteúdo Pra você acompanhar também Do mundo mexicano William Levy com Pena Limitada Beijo no coração Até o próximo vídeo Se cuidem Deixa o joinha Clicou no like Posso confiar Até o próximo vídeo Fui William Elizabeth Desde sempre vive Em uma palhaçada Há 10 anos atrás Em 2014 Perguntaram para o William O que significava Essa postagem dele No dia da manhã Quando conheçam a notícia Espero que saibam respeitá-la E essa postagem Todo mundo assimilou A uma declaração Que Elizabeth tinha dado Uns dias antes Em um evento importante Para ela Que o William não compareceu Não, não, e não vindo Mas sei que todos Que querem estar aqui Estão aqui Perguntaram para ele Que no chique Se lhe se referia Não é nada Para asustar-se Não é nada Para asustar-se Uno a dia Vai tomando decisões Vai fazer coisas Vai Cambiando Então Não é nada Para asustar-se Não é nada Para asustar-se Mas asustem Mas está tudo bem Contigo A nível de trabalho A nível personal Eu estou bem Graças a Deus Todo mundo Reuniu Está muito bem Graças a Deus Isso é o importante E olha como ele ficou Quando perguntaram Para ele Por Elizabeth Como vão as coisas Com Elizabeth Tirem vocês As próprias conclusões E comparem Com o dia Do que